Um carro bem diferente, eu mesmo não conhecia a sua mídia, olha que bacana, horizontalizada, aqui a fabricante, Jelly, ok? Também vem uma régua aqui metalizada, aqui Coray, que é o nome do carro. Essa é a chave presencial do nosso Coray Aro 18, pessoal, olha a grade que elaborada é isso. Esse carro aqui é o top de linha Sport Plus, e seu quadro de instrumentos, ele é todo digital, o acabamento e os apelos esportivos que ele tem, a câmera de 360, na cor do carro, então ele tem modo normal, eco e Sport, Coray Sport Plus, top de linha 2022, nos mínimos detalhes.